Aqui conosco, porque você foi assistir o jogo do Lec ontem, nós vamos trazer agora 7h12. Atenção, imagens do jogo do Lec. Você que não conseguiu assistir ontem, você que não viu os detalhes do jogo do Lec, nós vamos trazer agora mais informações com as imagens do jogo, com as imagens do gol. Foi de virada, né, cara? Foi, foi bem. O ABC marcou primeiro, depois 3 do Lec. Coisa maravilhosa. Quem vai trazer os detalhes para nós é ela, Larissa Trevisan. Londrina e ABC fizeram um primeiro tempo bastante movimentado e com muitos gols. Foi o time de Natal que abriu o placar aos 13 minutos com o atacante Lucas Coelho. Mas o Tubarão queria e precisava da vitória em casa e empatou com o Ellison. Oito minutos depois, Celsinho recebeu livre de Jonatas Belúcio e virou o placar. E ainda teria o terceiro, com o lateral direito, Reginaldo, aos 34 minutos. Fim de jogo, Londrina 3, ABC 1. Larissa Trevisan para o Primeira Hora. 7 e 13. Segundo a Katlin, ela foi assistir lá. E olha que eu não sou a não entendida de futebol não, viu, gente? Você quer a visão de torcedora. Então, mas essa é a melhor visão que tem, Katlin. Às vezes é melhor, porque os técnicos, os especialistas... O Júlio Sodré já vai dar o pneu dele no Torová Esporte... Vai dar o pneu certinho. A partir de uma hora da... É, da uma hora da tarde, não. De meio-dia e 45. Isso. Ele ali é mais profissional, ele que entende. Agora, o nosso papo aqui é de torcedor, né? Então, vamos lá. Até o Júlio me perdoa. Você vai falar uma bobeira aqui, Júlio. Aqui é torcedor, não entende muito, não. Não pode pedir perdão, não. Cada um tem sua visão da coisa. Mas vamos lá, Katlin. O que você viu ali? Dava para ter feito mais? Dava. Eu acho que o Londrina poderia ter feito mais uns dois. Só que a gente também correu muito risco. A defesa do Londrina deixou a desejar ali. O ABC, se tivesse conseguido... Só acho que o nosso goleiro salvou muito, muito mesmo. Porque senão o ABC tinha colocado mais alguns ali na nossa rede, viu? Eu estava escutando o pessoal transmitindo em rádio o jogo. E é bem certinho isso que você falou. Você está ficando profissional no assunto, Katlin. Muita gente deu nota negativa para jogadores da defesa do Londrina. Porque deixaram passar. Você não dava para ter feito mais. Temos as imagens de novo, João? Repete aí. Nem que apareça o trechinho da Larissa. Coloque só a imagem do jogo. Não precisa colocar ela falando. Só para a gente ver os gols aí. São 7 horas e 15 minutos agora. Facebook.com.br A galera que está nos assistindo aí. Obrigado pelo carinho da audiência, hein? Nossa transmissão ao vivo no Facebook bombando. Você que não viu os gols do Lec, estava se arrumando, tentou chegar rapidinho para assistir. Veja aí, ó. Esse é o primeiro do ABC. Correto? Já deu tristeza no torcedor do Londrina, né? Aí depois a gente revigorou. Aí foi lá. Cruzamento e paga. Foi bonito. Foi bonito. Isso é gol de Liga dos Campeões, cara. Coisa linda. Deu uma força grande também. Olha lá. Olha lá. Mas tudo do mesmo jeitinho. Primeiro e segundo foram muito, muito parecidos. Agora esse, olha. Esse daí foi o último, então, que a gente fez. E depois a gente ficou só no desejo, porque teve dois ali que, olha, Diogo... Só faltou empurrar o jogador com bola lá para dentro. Empurrar o jogador com bola e tudo para dentro da rede. Mas está valendo. Já mandou embora esse fantasma, né? Esse faz zica daqui, esse negócio que a gente não ganha em casa dessa vez. Acabou. Alívio. Então está bom. Cátolin, muito obrigado, hein? Obrigado. Parabéns. Comentários aí sobre futebol com o Cátolin. A gente vai aprendendo, né? Todos os detalhes técnicos aí, grande presença. 7 e 16.